Eu confesso pra vocês que eu tô com um pouco de medo, porque olha pra essa galinha, gente É a galinha do inferno, isso aqui Pude Eu vou até cuspir Cara, o cheiro aqui é mais cheiroso que meu perfume, viu? Bicho, bota até um pouquinho aqui, porque, mano E aí, inseto? Gente, ô, caralho Gente, hoje eu tô assim, animadíssimo, tô empolgadíssimo Eu acho que hoje eu acordei com um fogo Que eu não sei de onde tá vindo, cara, esse fogo tá vindo Vem, que coisa feia, eu tô falando aqui, Deus me livre Eu tô sentindo, eu não sei se é impressão minha, mas eu tô sentindo que eu tô todo vermelho, gente Sendo que eu nem fui pra praia Não tô saindo nem pros mercadinhos ali direito, porque eu nem mais pra uma praia E eu tô todo queimado, gente, ó Eu acho que essa câmera é o que é ruim mesmo, né? No vídeo de hoje, eu vim provar comidas da loja de 1,99 Não, de 1 real A loja de 1 real, né? De 1,99 não Mas, assim, a gente já sabe que é o clickbait, né? Porque a pessoa entra lá e não tem nada de 1 real Porque lá na frente fica assim, ó Loja 1 real Quando entra 2 reais, sai o zapar Que negócio é esse? Aí eu vou chamar o Celso Russomano pra resolver esse problema aqui na minha cidade E, assim, gente, eu já quero deixar uma coisa bem clara E especificamente Que eu uso aparelho Aí eu vou comer e aí, com certeza, meu filho, vai sujar Porque, assim, quem usa aparelho tem aquele negócio, né? Você não pode comer nada que já sujou Então, vocês não venham ficar falando aí nos comentários Ai, que deita e suja isso E não escove essa boca de... Ó, e vocês não venham pra cá, não Ó, porque se vocês quiserem me afrontar Eu afronto 10 vezes pior Então, vocês não venham pra cá, não E, gente, ó Esse cenário aqui tá meio merda Não, meio merda é pouco Pra especificar isso aqui Mas... Assim, vocês não tem que esperar muito de mim Em relação ao cenário, né? Vocês já sabem disso, cara Pelo amor de Deus Já deixa seu likezinho aí Porque você sabe que me ajuda, né? Eu sei que você não é obrigado a deixar o like Mas deixa aí Gente, eu chego e fico me arrepiado todinho, ó Até os pés do cu E eu brigo comigo Eu mesmo brigo comigo mesmo É uma confusão, cara Minha vida, sério Vocês não tem noção Primeira coisa que eu vou provar Vai ser essa pipoquinha aqui Na verdade, isso aqui eu chamo de... Eu chamo de pipoca As pessoas vão dizer assim Nossa, gente Mas isso aí é um salgado Eu chamo de pipoca A boca é minha, eu falo a palavra que eu quiser Eu, hein, palhaçada Isso aí fica... Quero botar a palavra na minha boca Sendo que eu falo do jeito que eu quiser Sendo que eu falo do jeito que eu quiser Sendo que eu falo do meu jeito Eu falo do jeito que eu não sei Mas na verdade Eu que tô falando errado mesmo Porque aqui tá bem específico O salgadinho Eu falo pipoca porque eu quero Fui acostumado assim Eu nasci assim Vou morrer assim Gabriela Deixa eu ver se tá vencido, né? Porque assim A gente não pode ter a confiança total nos mercadinhos, né? Porque aqui os mercadinhos da minha cidade, gente É assim Eles vendem as coisas vencidas A pessoa morre e nem sabe porquê Aí, né? Deixa eu dar uma conferidinhazinha aqui Mano, uma delícia Quer? Pra comprar Gente, assim, ó Uma delícia Sério mesmo? Falar uma coisa pra vocês Me deixou babando, hein, cara? Você me deixou babando Gente, eu tô salivando É muito bom Gostosinho, hein? Assim, não é um Doritos da vida? Não, peraí Doritos é um... Não é um salgadinho Ou é um salgadinho? Amor, I love you Gostei demais I love you, tchutchu, viu? Essa aqui A próxima coisinha que eu comprei aqui Pra vocês Morrerem de vontade, no caso, né? Porque quem vai comer é eu Não é vocês Sinto muito lhe informar, meu filho Que pena Ô, Dor A próxima coisa que eu comprei Foi esse dado a uninho aqui Gente, tipo assim Eu não sei, entendeu? Eu acho que aqui isso diz Eu confesso que aquele negócio Que eu comi neste instante Me deixou com a minha garganta seca Eu vou ter que beber um pouquinho de água Ali neste instante Peraí, galera Galera, mas eu comprei Essa espécie aqui de Danone Eu espero que isso aqui seja um Danone Talvez possa ser um veneno E eu não sei Talvez Mas a gente vai morrer nesse vídeo Vai sim Tá com cheiro de Danone É por isso que eu comprei Porque assim Não tem nada explicando o que é Peraí Se eu leio aqui Não contém glúteo com felinanina 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 Não explica se é um ioglute Se é um Danone Não explica É um veneno mesmo Fazer uma cobra comendo veneno Não dá em nada Então Vamos lá experimentar esse negócio Gente, eu acho que ele tá duro Porque assim eu tinha deixado no congelador, né? E aí eu acho que endureceu Não sei porque eu botei no congelador Mente de doge é assim mesmo, gente Devei botar na geladeira normal Bota no congelador Realmente, endureceu, ó Tá um sorvete isso aqui Vou quebrar aqui todo o gelo Toda a espécie de Gelo Mas assim, gente É aquele negócio, né? É horrível Na verdade Não, deixa eu explicar Porque senão vão dizer Ah, que fresco Aí você é muito fresco Desculpa aí pelo cuspe na cara de vocês Mas eu tive que fazer aqui a ensinação Assim, gente Não é que é ruim, entendeu? A pessoa vai comendo, comendo Parece que tem o quê? Sebo de carneiro aqui no negócio Mas sei lá É um gosto azedo assim Não tem aquele doce assim Não tem um docinho assim Parece que ele não bota açúcar não Deixa eu ver Sem glúten O que é glúten? É açúcar? Não sei Também não sei Não sei, galera Eu acho que aqui é uma coisa fit E eu não tô nem sabendo também A próxima coisa que eu comprei, galera Foi esse negócio aqui Não sei se tá focando aí Tá focando Que se chama galeto Galeto, cara O que é isso? Não sei Eu confesso pra vocês Que eu tô com um pouco de medo Porque Olha pra essa galinha Gente É a galinha do inferno Isso aqui, cara Porque Olha que feia Mano, eu juro pra vocês Na câmera Tá parecendo que tá mais bonitinha Na vida real Tá pior ainda, velho Tá parecendo uma galinha vencida, cara Uma galinha que deixou morta por 5 anos E a pessoa vai comer depois dos 5 anos Gente, pelo amor de Deus Não dava pra botar uma galinha mais bonita aqui na imagem? Só falta 3 meses pra vencer 3 meses Quase Quase vencendo Né, bonitinha? Vai vencer na minha barriga mesmo Mentira Deixa eu tocar Aí você cai Ah, que fresco Fresco Sabe qual é o pior de tudo isso? Que esse negócio aqui não é ruim não Mas gente, não é ruim não Mano, tudo não é ruim não Gente, eu confesso pra vocês Que eu fiquei assustado Porque não é ruim Mas é aquele negócio, né A garganta da pessoa Fica mais seca Que o deserto do Saara Você tem que comer com isso aqui Ou com suco Ou com guaraná Ou com água mesmo Porque assim Você comer isso aqui Meu filho Adeus garganta A garganta fica tão seca Se der um murro assim Ela cai junto Para não morrer engasgado Eu comprei também líquido Né, pra mim beber aqui Comprei esse Essa espécie de todinho, né Aqui é mais ou menos Aqui é mais ou menos Aquele mesmo, né Posso copiar? Pode, só não faz igual Todinho Isso aqui é a mesma Isso aqui tá com a cara de ser ruim? Assim A gente não pode tá julgando o livro pela capa, né Não que você seja um livro Mas Deixa eu agitar, né Porque se eu não agitar A pessoa já é doida Não agitando as coisas Fica mais doida ainda, né Uma vez eu fui tomar isso aqui Sem agitar Parei logo no hospício Vamos lá Fiz um drink com vocês Você viu? Caramba, mano Muito bom Dolícia Parece que você tá comendo chocolate Gente Eu juro pra vocês Caramba Me surpreendeu, viu Quebrou minhas expectativas Eu gostei de verdade, cara De verdade, de verdade Só vou comprar desse agora Pra assistir Agora esse aqui pode jogar no lixo Não, não vou jogar no lixo Peraí, eu vou comer Tô comendo aqui na força do ódio Mas eu não vou perder meu dinheiro Que eu gaste nessa merda Porque eu paguei Foi 1,75 Eu acho A próxima coisa que eu comprei Foi esse negócio aqui Que eu não sei nem o que é Não sei nem se é uma barra de chocolate Não sei nem se é Vamos provar, né Gente, é da garoto Garote É isso, gente Eu comprei esse negocinho aqui também Ele foi 1,75 Que bichinho caro, hein Ele parece que é de banana o sabor, né Eu não gosto muito de banana Ah, então Tá com um cheirinho Dizendo que vai ser ruim isso aqui Mas ele é assim, ó Gente Dessa forma Pule Mano, isso aqui é gosto de bosta Não que eu tenha comido Mas é um gosto Ah, eu já tô vendo o povo me xingar Dos pés da cabeça Depois que eu postei esse vídeo Nossa, que fresco Primeiro que eu não sou ventilador Segundo, nem ar-condicionado Porque assim Eu já não gosto muito de banana, entendeu Quanto mais as coisas industriais Que é de banana Eu, quando eu comprei lá Eu nem tinha nem visto Gente O que é a bosta comparado a você, meu filho Eu sinto muito lhe informar A bosta tá ganhando A próxima coisa que eu comprei Foi esse coisinha aqui A última coisa também, gente Foi a... Graças a Deus Porque eu já tô enjoando aqui De ver a cara de vocês Olha como é feia Caralho Que feiura Eu brincando Vocês são muito... Cara, vocês são muito lindos Nossa, mano Tô até chorando aqui Parabéns, viu A mãe de vocês fizeram o concurso Porque a minha Foi na derrota Olha a coisa aqui Ó, gente Esse aqui foi também 1,75 Cara, que coisa Cara, essa Um pedacinho de... Um pedaço de chocolate É melhor comprar o leite condensado Bota o Nescau e pronto Comem mais do que isso, hein Podemos ver aqui Que é um chocolate branco Cara, eu amo chocolate branco Eu prefiro até Do que O chocolate normal Na verdade É de momentos, né Tem dias que eu prefiro O chocolate normal E tem dias que eu prefiro O chocolate branco, né Peraí Peraí Deixa eu abrir aqui Porque assim É um pouquinho complicado, né Abrir esse negócio aqui Eita, cara O cheiro aqui É mais cheiroso Que meu perfume, viu Bicho Bota até um pouquinho aqui Porque, mano Que pena ser tão caro Que pena, pai Que pena Porque senão O mercado não ia enricar Se fosse de 1 real Que ela ia comprar toda hora Porque agora 1,75 Gente, perfeito Isso aqui Babadeira veio de novo Veio novamente Mas assim, gente Os produtos já acabaram Só comprei esse negócio aqui mesmo Mentira Comprei bastante coisa Gente, já deixa o likezinho aí Ó, mãe Eles não deixaram o like aqui, não Ó, gente Pelo amor de Deus Se inscreve no canal também, cara Você é novo por aqui Eu sei que você caiu de paraquedas Mentira Como se a pessoa tivesse caído De paraquedas Minha irmã Estava era morta Se você caiu aqui De paraquedas Do nada Mano, se inscreve Se inscreve aí no canal, véi Por favor Então é isso, gente Um beijão Tchau E até os próximos vídeos